Estou voltando a mostrar aqui no meu canal como o mar está revolto. O pessoal daqui ainda não está entendendo muito bem como pode estar tão violento o mar nessa época do ano. Segundo os moradores aqui de Itapuá, fazia muito tempo que não acontecia isso. E uma destruição generalizada à beira-mar. Mas para tudo isso tem uma explicação. As pessoas foram avançando para cima do mar achando que ele ia recuar. No qual não é verdade. O mar não recua. Ele sempre vai avançando para retomar o espaço perdido. Então olha só a destruição. Com todo o trabalho que a prefeitura tem feito, eu acho que o trabalho que a prefeitura está fazendo está um pouco atrasada. Ela deveria ter feito isso antes. Até colocando uma grande quantidade de pedras. Muito grande aqui na orla. Mas um pouco tarde. Já foi destruído grande parte das construções aqui da beira-mar. É uma extensão longa, mas que hoje o trabalho da prefeitura está sendo assim, vamos dizer assim, não é que desnecessário. É um pouco tarde. Ela deveria ter feito esse trabalho antes que o mar tivesse destruído tudo. As construções aqui. Dos investimentos do comércio de beira-mar. Hoje, um pouco tarde, porque além da prefeitura estar gastando um dinheiro muito grande para a restauração, as pessoas que investiram aqui já perderam também com esse espaço que o mar tem avançado aqui. Mas uma coisa que a gente tem que mostrar também é que a opção também não colabora. E tem um excesso de lixo aqui na praia. Eu tenho mostrado aqui no canal, tanto no canal quanto no blog, a quantidade de lixo que se encontra na praia. E a prefeitura de Itapuá não tem um trabalho de recolhimento, parece, desse lixo. Eles, não sei qual é a intenção da prefeitura de não recolher o lixo, se é para mostrar a população das pessoas que frequentam, aqui dos turistas que frequentam a praia. Mas, infelizmente, uma quantidade de lixo se encontra na praia. Infelizmente, é de tudo que você pode imaginar, lixo. Outra situação é o esgoto que cai a céu aberto nas praias. Olha aqui, essa aqui mesmo é mais um... Era um rio que se transformou em esgoto, infelizmente. Tem a salí que joga parte do seu esgoto, tudo, aqui no rio. Infelizmente, no fundo dessa imagem você pode ver a quantidade de lixo que se encontra na praia. Infelizmente, para a cidade de Itapuá. Que deveria, a cidade em si, a prefeitura, o poder público, deveria fiscalizar melhor essa quantidade de lixo que se encontra aqui na praia. Mas, parece que a prefeitura faz muito pouco por isso. Então, olha só, a destruição, o avanço do mar pra todo lado. Tá bom? Um abraço. E a partir de agora, de hoje, nós vamos estar entrando ao vivo, falando sempre aqui de Itapuá. Nós vamos dar um ênfase maior aqui da cidade de Itapuá, pra mostrar a situação que está acontecendo aqui na cidade. Um abraço e logo mais tem mais vídeo ao vivo de vocês.